Aê, Caio Paulista, que maravilha! E quase que tá o Curitiba! Irmão, olha isso, cara! Olha pra isso, irmão! E quase que tá o Curitiba! Cara, já era o Brasileirão, hein? Meu Deus, mano! Como que pode? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal! Nossa, quanto tempo, hein, meus amigos? Não tem forma melhor de voltar do que de um derby, cara! Palmeiras e Corinthians hoje, meus amigos! Os Palmeiras podendo afundar o Corinthians e podendo chegar à liderança do Brasileirão. E o Corinthians podendo também se livrar da zona de baixamento ou se afundar ainda mais, meus amigos! Então, bora lá! Vamos ver como é que vai ser o jogo. Antes de tudo, quero mandar um beijo para a minha namorada. E também, cara, quero pedir pra vocês que hoje... Vocês não sumam depois do jogo, hein, meus amigos? Que é muito importante vocês aqui no canal! Bora lá pra mais um vídeo! Vamos lá! Se você não é no canal, não se esquece de deixar seu like, se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E se você já é inscrito, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam se inscrever aqui e possamos chegar à marca de 60 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Bora lá! 2 a 0 Palmeiras hoje é meu palpite e vamos lá assistir esse jogo. Começou o jogo! Isso! Bora, Flaco! Bora! Caraca, mano! O Hugo Kata demais, né, mano? Tá louco! Quase já está o primeiro gol, hein? Quase! Só pra ameaçar, irmão! Só pra começar! Estevão Flaco! Ah, Hugo! Caramba, mano! De novo! Que isso, mano! Não pode perder esses gols, não, mano! Que isso! Tá louco! Não pode perder gol assim, não, mano! Vamos, Estevão! Vem! Ah, Palmeiras está perdendo gol, hein, mano? Está perdendo gol, hein? Está louco! Não! Não! Meu Deus, mano! Olha o contra-ataque que o Coenhos conseguiu aí. Olha só que maravilha, hein? Olha que maravilha! A defesa do Palmeiras toda aberta aí. Está louco, mano! Não! Nossa, mano! Achei que tinha sido gol. Mano, achei que tinha sido gol. Ele perdeu o jogado errado. Eu quero perder o passe de primeira ali pro Memphis. Só que aí ele demorou e acabou chutando pro gol. Eita, nós! Levantaram o Estevão ali, hein? Eita, nós! Mano, o Yuri acertou o Gomes ali, hein? O Gomes está se contorcendo ali, hein? Ih! Ih! Ah, mano! Flaco! Meu Deus, mano! Como que vai jogar um gol desse, cara? Um milhão de gols perdidos já, hein? Nossa, o Estevão joga demais, mano. Olha isso! Meu Deus! Mais uma levantada no Estevão, hein? Está louco, mano! Como joga bola esse moleque? Nossa senhora, velho! Meu Deus, mano! Everton! Everton! Ele está impedido, hein? O impedimento do Yuri Alberto. Está louco, mano! Que gol que perdeu o Yuri, hein? Aê, Caio Paulista! Que maravilha! Mano! Mano! Meu Deus do céu! Mano! Olha o jogo! Olha o jogo! Meu Deus! A bola ainda está indo para fora. Não tem ninguém, mano! Perto dele, ele ajeita para o Mateuzinho. Vamos, Flaco! Vamos! Olha isso! Toda hora tomando contra-ataque. Meu Deus do céu! Meu Deus, mano! Começou tomando contra-ataque toda hora, cara. Está no mano a mano toda hora. Cara, final de primeiro tempo, o Palmeiras jogando... Está bem no começo do jogo. Tomou uma pressãozinha no Coens ali e tomou um gol, mano. O Caio Paulista ajeitou para o Mateuzinho de volta, cara. A bola ainda está indo para fora. É só deixar para escanteio ou deixar a bola ir para fora, mano. Ele ajeitou para o Mateuzinho de novo. E o Garro novamente fazendo gol no Palmeiras aí. E é isso, cara. Já já voltamos para o segundo tempo aí. Começou o segundo tempo. Sem mudanças no Palmeiras. Queima, mano. Isso! Vamos, Nibol! Meu Deus do céu! Vale fazer gol também? Porque, pelo amor de Deus, que chute é esse, cara? Ah, o Everton! Ah, pelo amor de Deus, mano! Ah! Pelo amor de Deus, o Everton! Pelo amor de Deus, o Everton! Pelo amor de Deus, o Everton! Meu Deus, mano! Como pode sair desse junto a um cara que é goleiro da seleção, mano? Meu pai amado, mano! Irmão, olha isso, cara! Olha para isso, irmão! Como que pode, cara? Como que pode, cara? Cara, já era o Brasileirão, hein? Meu Deus, mano! Como que pode, mano? Meu Deus! Não foi penalti não, né? Só falta dar penalti também agora e tomar três o Connes hoje. Eu acho que foi ombro com ombro, mano. Vamos, Bachola! Aí! Mano, como é que o Dudu é reserva do Felipe Anderson, cara? Felipe Anderson, você joga a mão todo jogo, o Dudu, coitado, mano! Todo jogo banco! Entrou hoje bem pra caramba! Não podia ser reserva hoje! Vamos, menino! Mano, não é o dia não, mano. Hoje não é o dia do Palmeiras, não, cara. Na moral, não é o dia. Que defesa do Lobo. Menino, nossa! Cara, na verdade, o Palmeiras melhorou aí nos últimos minutos, mas... O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras. Bom, rapaziada, é isso. Pelo amor de Deus, cara. É inacreditável que o Abel hoje foi teimoso, hein? O Palmeiras perdendo. Ao invés de ele trocar e colocar o Dudu no lugar do Felipe Anderson, não. Eu não vou nem falar muita coisa, cara. Parabéns ao Corinthians aí que venceu o jogo. Poucas pessoas acreditavam no Corinthians hoje. Vi muitas pessoas aí criticando o Corinthians durante a semana. Principalmente depois da eliminação pro Racing. Vi muita gente criticando o Garra aí, falando que era pro Garra ir embora. Que era um 10 que não decidia nada. E hoje, novamente fez o gol no Palmeiras. Yuri também, novamente fez o gol no Palmeiras. Também fez o gol no Paulistão naquele jogo lá de 2x2. Enfim, cara. Hoje à noite não foi do Palmeiras. Parabenizar o Corinthians também pela partida. Porque o Corinthians jogou muito bem. E é isso. Infelizmente, o Marra se perdeu aí pro Corinthians 2x0. Mas quebrou um tabu grande, né, mano? Ai, cara. Como eu queria não saber de futebol hoje, mano. É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.